Eu sei que é o sonho de cada mulher, de cada homem, de cada trabalhador, sabe, ter a sua casa própria. Então, nós vamos fazer isso. E não é favor, é obrigação, porque está na Constituição que cabe ao Estado garantir o direito à saúde, o direito à educação e o direito à moradia. Portanto, nós vamos cumprir com aquilo que está na Constituição. Não tem nada mais precioso para uma mãe do que uma casa própria para cuidar dos seus filhos. Não tem nada mais tranquilo do que você saber que você tem uma casinha, mais humilde que seja, mas que ela seja sua, que você possa ter endereço e ter orgulho do endereço que você tem. É isso que esse programa Minha Casa Minha Vida pretende fazer com o povo brasileiro. É dar decência, dar cidadania e respeitabilidade às pessoas.